Boa noite! Entrando no ar mais um Cristo na Vida Kids e Teens! Mas os que esperam do Senhor renovarão as Suas forças Dormirão com hadas como guagas Correrão um, dois, três, quatro E não se cansarão Quatro, três, dois, um Caminharão e não se fadigarão Mas os que esperam do Senhor renovarão as Suas forças Subirão com hadas como guagas Correrão um, dois, três, quatro E não se cansarão Quatro, três, dois, um Caminharão e não se fadigarão Estamos memorizando em casa Romanos 1,16 Por que não me enervam do Evangelho de Cristo? Pois é poder de Deus para a salvação A todo, de todo aquele que crê Primeiro judeu e também grego Romanos 3,23 Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Romanos 10,9 A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus E em teu coração Crê Crê Que Jesus Não Crê Que Deus Que Deus O ressuscitou Dentre os mortos Será e será salvo Atos 16 Atos 16 31 e 32 Eles disseram Aquele no Senhor Jesus Cristo Será salvo Tu e a tua casa E pregavam a palavra do Senhor E tudo estava nas suas casas Atos 16 E eles disseram E eles disseram Crê no Senhor Jesus Cristo Que será salvo Tu e a tua casa E lhe pregavam a palavra do Senhor E a todos que estavam em sua casa Romano 1,16 Romano 1,16 Por que? Por que? Não Não me vergonha do Evangelho de Cristo Pois? Pois O poder dos judeus É o poder de Deus É o poder de Deus Para a salvação De? De Todo aquele Que crê Primeiro Primeiro Tudo Do judeu Do judeus E também E também do grego Isso Agora é o Romano É o Romano 1 10 10,13 Isso Por que? Por que? Todo aquele Que Invocar O nome Do Senhor Será salvo Beijo Por que? Porque eu não me vergonha Do Evangelho de Cristo Pois É o poder de Deus Para a salvação E todo aquele Que crê Primeiro Os judeus Depois Os gregos Romano 1,16 Romano 1,16 Por que? Por que? Não Pi Mi Mi É vergonha É vergonha Dor Agora Doar de semana Dor Dor E gênio de quinto Amém 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 Romanos 1,16 Por que? Por que? Deus Prova o seu amor Para conosco Em que Cristo Morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Romanos 6,23 Porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna Por Cristo Jesus Nosso Senhor Romanos 8,1 Portanto 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 Agora Nenhuma Condenação É para os que Estão Em Cristo Jesus Que andam Que não Que não Andam Tudo Tem O seu Tempo certo Eclesiastes 3 3 1 A A Obedecer A Deus Do que Aos homens 4 5 29 B Aos homens Aos homens Aos homens Aos homens Lá 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 E Deus está sorrindo Porque Ele te ama Mas o pecado te separou Viu E veio então Jesus e morreu por seus pecados Dessuscitou e vivo está Se você o convidar E você Ele vai morar Teus pecados perdoados Teus pecados perdoados Agora salve Está Deus me ama E se eu sei Mas que pena Eu perdi Então Jesus Morreu por mim Eu recebo Sou salva Sim Deus está sorrindo Porque Ele te ama Mas o pecado te separou Viu então Jesus e morreu por seus pecados Jesus Que amor Deus se for E se você o convidar Se você o convidar Ele vai morar Seus pecados perdoados Agora salve Está Deus me ama E se eu sei Mas que pena Eu peguei, então Jesus morreu por mim Eu recebo, sou salva-se Porque pela graça você é salvo Pé pela fé é o presente de Deus Porque pela graça você é salvo Pé pela fé é o presente de Deus Deus me ama, isso eu sei Eu peguei, mas que pena eu pequei Então Jesus morreu por mim Eu recebo, sou salva-se La-la-la-la La-la-la-la La, 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 la Momento Missionário Moramos no Brasil Aqui, temos liberdade para ir à igreja adorar o Senhor Jesus, ter comunhão com nossos irmãos em Cristo, ter uma Bíblia em casa e expressar nossa fé às pessoas ao nosso redor. Mas há países onde as pessoas que fazem isso são maltratadas, perseguidas, presas e até mortas. E isso acontece inclusive com as crianças. Crianças da Igreja Perseguida, Vilarejo de Chibok, Nigéria, África. Os cristãos da Nigéria, país que ocupa a 12ª posição na lista mundial da perseguição 2019, tem enfrentado crescente violência e opressão em razão da fé em Jesus Cristo. A perseguição vem, principalmente, de grupos extremistas islâmicos, como o Boko Haram, que tem por costume atacar aldeias e escolas cristãs, levando consigo tudo, principalmente o bem mais precioso. As meninas desses lugares. O nome da minha filha é Rivka Tugana. Ela é uma das meninas que foram sequestradas no dia 14 de abril de 2014. Desde então não a vi mais. Em uma noite comum, a história de 276 meninas cristãs mudou totalmente. Elas foram sequestradas da sua escola em Chibok. Toda vez que falo sobre Rivka Tugana, minha filha, eu sinto muita dor no coração. Quando ela foi sequestrada, os sorrisos e risadas na minha casa sumiram. Todos estavam cheios de dor, especialmente eu. Cinco anos já se passaram e mais de 100 meninas ainda se encontram em cativeiro, prisioneiras e escravas sexuais dos agressores. Seus pais ainda aguardam seu retorno. Se ficássemos sozinhos aqui em Borno, todos nós, pais, teríamos morrido. Mas cristãos de todo o mundo ficaram ao nosso lado. Vocês nos convidaram para aconselhamento pós-trauma. Oraram e estudaram a Bíblia conosco e por causa disso podemos permanecer firmes. Colocamos nossa total dependência e confiança no Senhor, sabendo que Ele é o único que pode salvá-las. Com seu apoio, cristãos nigerianos que enfrentam trauma podem receber o amor de Deus através do cuidado prolongado, ser fortalecidos na fé e encontrar paz. Com a ajuda de Deus, nós mantemos nossa esperança. Nós vamos esperar nossas filhas, não importa o tempo que passar. Eu confio que Deus fará um milagre para libertar as meninas. Ainda não existe nenhuma informação sobre as meninas, mas suas famílias mantêm a esperança que Deus as fará retornar em paz. Pedidos de oração Oremos pela vida das meninas de Shibok, que ainda são mantidas cativas pelo Boko Haram, para que mantenham a esperança no Senhor e sejam sustentadas por Ele. Oremos também pelas meninas que já foram resgatadas, que o Senhor possa confortá-las e ajudá-las a superar as dores e traumas que possuem. A Bíblia é a Palavra de Deus Nós devemos guardá-la no nosso coração, para que a gente possa ser sábio diante do nosso Papai do Céu. Então vamos cantar, que nós devemos guardar a Palavra de Deus dentro do nosso coração. Tá bom? Vamos lá. A tua palavra escondi No meu coração escondi Para eu não pecar Contra ti não pecar A tua palavra escondi A tua palavra escondi No meu coração escondi Para eu não pecar Contra ti não pecar A tua palavra escondi Hoje eu trouxe Hoje eu trouxe duas ajudantes Porque a gente vai começar a tirar a palavra agora. Vocês aí também não podem errar em casa, tá bom? Vamos tirar a palavra. Não pode falar a palavra, só pode fazer o gesto, tá bom? Ok? Ok. Vamos lá. A tua palavra escondi No meu coração escondi Para eu não pecar Contra ti não pecar A tua palavra escondi Agora a gente vai tirar a palavra E escondi, certo? Tá bom? Não pode falar. Vamos lá. A tua No meu coração Para eu não pecar Contra ti não pecar A tua Muito bem. Será que vai praticar alguma coisa ainda? Ah, não. Palavra escondi Coração Coração, tá bom? Volta o microfone pra cantar, Lulu. Vamos lá. A tua No meu coração Para eu não pecar Contra ti não pecar A tua Bom dia, agora vamos lá. A tua palavra escondi No meu coração escondi Para eu não pecar Contra ti não pecar A tua palavra escondi A tua palavra escondi Olá, boa noite. Hoje eu vou estar no tempo devocional com vocês E nós vamos falar E nós vamos falar sobre as cartas que o apóstolo Paulo escreveu Que estão lá na Bíblia, no Novo Testamento Nós estudamos bastante sobre a vida do apóstolo Paulo, não foi? Foram várias quartas-feiras que nós pudemos estudar um pouco da vida e do ministério dele Vocês lembram que antes ele era um perseguidor dos cristãos? Paulo não gostava dos cristãos Ele os perseguia Ele tinha raiva deles Só que um dia, né? Aconteceu aquele episódio em que Deus falou Paulo, 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 por que me persegues? E aí ele viu que tudo aquilo que ele fazia desagradava a Deus E ele se tornou uma nova criatura E ele deixou de ser perseguidor dos cristãos E passou a ser um cristão E não só um cristão de boca Um cristão que serviu a Deus Um cristão que pregou o Evangelho A gente viu que na vida de Paulo ele passou por muitas perseguições Por muitas provações Ele passou por tempestades Por naufrágios Foi preso Ele deve ter ficado muito desestimulado Disse, ah não, ser cristão não é fácil não Eu não quero isso pra minha vida não Foi isso que ele fez? Não, a gente viu que não A gente viu que o apóstolo Paulo, muito pelo contrário Nos momentos em que ele estava triste Que ele foi perseguido Que as coisas pareciam estar dando errado Mas ainda ele falou do amor de Deus Naquele episódio em que ele ficou preso com o seu amigo Silas na prisão Ele em vez de ficar triste chorando na prisão O que foi que ele fez? Ele louvou a Deus lá na prisão E aquilo serviu de um grande testemunho Para os carcereiros que estavam ali Vendo aquela cena Então a vida de Paulo foi muito usada por Deus Para que o Evangelho fosse anunciado E na Bíblia, como eu falei No Novo Testamento Nós temos várias cartas Que Paulo escreveu Ele podia estar Ele podia, muitas delas Ele estava preso Ele podia ficar lá triste Chorando, sem fazer nada Mas ele não perdeu a oportunidade Mesmo quando ele estava preso Ele decidiu escrever várias cartas Para várias igrejas E para algumas pessoas Para encorajar os cristãos Não desistam Fiquem firmes na palavra do Senhor Obedeçam os mandamentos do Senhor E nós encontramos Várias orientações das cartas de Paulo Que estão no Novo Testamento Nós não vamos estudar as cartas de Paulo Esse ano Nós só estudamos a carta que ele escreveu aos romanos Mas ano que vem Nós vamos estar estudando Todas as cartas que Paulo escreveu Com mais detalhes Hoje eu só vou apresentar para vocês As outras cartas que ele escreveu E deixar aquele gostinho de quero mais Para o ano que vem A gente poder estudar bastante O que ele falou em cada carta Para cada pessoa Ou para cada igreja A primeira carta de Paulo Vocês já estudaram esse ano Foi a carta de Paulo aos romanos Ele escreveu essa carta Para a igreja de Roma E no livro lá de romanos Ele fala muito sobre a questão da salvação Que se nós queremos ir ao céu O pecado não pode entrar no céu E ele fala da justificação Que nós somos justificados O que foi isso, tia? Foi quando o Senhor Jesus veio na cruz Morreu por nós Derramou o seu sangue E purificou o nosso coração do pecado E aí, quando nós aceitamos Recebemos ao Senhor Jesus como salvador Nós somos nova criatura Não é verdade? Então, na carta de Paulo aos romanos Ele fala muito sobre isso Que a justificação é pela fé Não é pelas obras Que nós só precisamos aceitar a Jesus Como Senhor e Salvador da nossa vida Então, nós estudamos já, esse ano A carta de Paulo aos romanos É a primeira cartinha que você tem que guardar aí, certo? É a carta de romanos Tá bom? Na Bíblia, depois de romanos Vem outra carta Quem sabe, em caso, depois de romanos Qual é? É a carta de Paulo À igreja de Corinto E foram duas cartas Ele escreveu Primeira Coríntios E Segunda Coríntios Eu vou botar aqui só o nome Coríntios Pra você lembrar Que foi pra igreja de Corinto E aqui foram duas cartas Na primeira carta de Paulo aos Coríntios Certo? Ele escreveu Porque lá as coisas não estavam indo muito bem Ele soube que lá na igreja de Corinto Os crentes não estavam obedecendo Os mandamentos de Deus Estavam fazendo muitas coisas erradas Paulo podia deixar pra lá, né? Ah, eu tô tão longe Eu não vou nem me preocupar com esse pessoal Não, Paulo se preocupou E escreveu uma carta Que foi a carta de Primeiro Coríntios Exortando aquele povo A voltar a fazer as coisas corretas A voltar a obedecer ao Papai do Céu E na carta de Segundo Coríntios Ela é chamada até uma carta de alegria Porque Paulo agradece aos crentes Que na primeira carta Escutaram aquilo que ele falou E voltaram a tentar praticar As coisas que agradam ao Senhor Então ele ficou muito feliz na carta de Segundo Coríntios Porque os crentes decidiram Deixar de fazer as coisas erradas E tentar fazer aquilo que agrada a Deus E Paulo, como sempre Foi usado por Deus pra isso Pra exortar aqueles cristãos A fazerem o que é bom O que agrada a Deus Vamos ver se a gente já conseguiu memorizar Primeira carta Romanos Primeiro Coríntios E Segundo Coríntios Depois da carta de Primeiro Coríntios Ou de Segundo Coríntios, perdão Quem sabe qual é a carta que vem? Foi a carta que Paulo escreveu Para a região da Galáxia Foi a carta aos Gálatas Tá aqui o nome, ó Gálatas Vou colocar aqui Pra gente não perder, tá bom? E o que será que ele falou Pra igreja lá? Bom Na carta de Paulo Aos Gálatas Ele já falou que a salvação Falou muitas coisas Mas uma das coisas que ele falou É que a salvação Ela vem pela fé Ela não vem de obras Ser bom Praticar coisas boas É um dever de todo cristão Porque isso agrada a Deus Mas a nossa salvação Não depende da gente ser bonzinho A nossa salvação Sobe fim pela fé Quando a gente Confessa ao Senhor Jesus Como nosso Salvador E uma coisa bem legal também Que a gente aprende muito No livro de Gálatas É sobre o fruto do Espírito Contra essas coisas Não há lei Gálatas 5, 22 Gálatas 5, 22 23 Pronto É no livro de Gálatas Que a gente aprende Sobre o fruto do Espírito As características Que cada cristão Tem que desenvolver Em sua vida cristã E foi no livro de Gálatas Que o apóstolo Paulo Falou sobre isso Vamos revisar As cartas de Paulo Romanos 1 e 2 Coríntios Gálatas E Escuta aí Efésios Muito bem Está aqui o nome Efésios Para essa igreja lá Deixa eu só Pregar aqui Pronto Para a gente não se perder Vou botar aqui a carta Aos Efésios Um dos assuntos Que nós aprendemos No livro de Efésios Provavelmente Dizem que nessa carta Paulo estava preso Nem todas ele estava preso Em algumas ele estava Em outras não E os estudiosos Dizem que provavelmente Na carta de Efésios Paulo estava preso Certo? Mas mesmo assim Ele falou Sobre a armadura Que todo cristão deve ter Para lutar Contra as ciladas Que o diabo coloca Na nossa vida Lembra? Fala do capacete Da salvação A espada O escudo A couraça Da justiça Calçar os pés Com a preparação Do evangelho Da paz Você lembra De todas as peças Da armadura? Se você não lembra Nós vamos estudar Ano que vem Quando formos ver O livro de Efésios E ele fala Que todo crente Deve estar pronto Preparado Para essa batalha Que não é fácil Para ele Não foi Para a gente Também não é Mas nós temos A armadura de Deus Que pode nos ajudar A vencer Todas as ciladas Que o diabo coloca Em nossa vida Então no livro De Efésios Nós vamos ver Sobre isso também Vamos revisar Os livros Romanos Primeiro e Segundo Coríntios Gálatas Efésios E Filipenses Vamos ver aqui Esse nome bem grande Aqui ó Filipenses É a próxima carta Que nós vamos estudar No ano que vem Também Certo? Vamos ver Sobre o que será Que o apóstolo Paulo Falou para essa igreja Lá para os filipenses Hein? Paulo falou Que mesmo Com todas as coisas Que ele passou Olha que foram muitas Hein? Ele sim Ele teve Passou por tempestades Naufrágios Foi preso Torturado Tinha um espinho na carne Que era uma dor Que ele sentia Mesmo com tudo isso Sabe o que ele diz? Que a alegria dele Vem do Senhor Não existiria problema Nenhum Nada Que retirasse A alegria dele A força dele Vem do Senhor E ele escreveu isso Para os crentes lá Em Filipenses Que eles nunca esquecessem Que por mais Provações que eles possam Passar A nossa alegria Vem do Senhor E isso realmente É inexplicável Porque não existe Nenhum problema Nada que a gente Possa passar Que Deus não possa Dar essa alegria Para a gente também Nunca esqueça disso Tá bom? Depois da carta Ah não Vamos revisar né Porque não pode esquecer Fecha o olho aí Todo mundo Vamos lá Romanos Primeiro e Segundo Coríntios Gálatas Efésios Filipenses E Quero todo mundo Dizendo em casa Colossenses Foi para uma outra Igreja Que Paulo escreveu Para os crentes Lá em Colossenses Vou colocar aqui em cima Tá bom? Vamos lá Colossenses Em Colossenses Paulo também falou Que Jesus Cristo É o único Que é digno Da nossa adoração Eu peguei Esse desenho aqui Que mostra Que aqui tem um pódio A gente tem várias Coisas importantes Na nossa vida A gente tem o nosso papai A nossa mamãe A nossa igreja Os nossos amigos As nossas coisas É Muitos adultos Tem o seu trabalho Tem carro Tem moto Tem casa né Mas isso não tem que ser O mais importante Paulo No livro de Colossenses Diz que A primeira coisa O primeiro lugar Na nossa vida Tem que ser Jesus Cristo Tem que ser Adorar ao nosso Deus Nenhuma dessas Outras coisas Podem tomar o lugar Disso Do nosso Deus E aí Na carta de Paulo Aos Colossenses Ele fala sobre isso E a gente não pode esquecer Que o primeiro lugar Aquele que é digno De toda adoração É o nosso Deus E ele também falou E ele falou para os Colossenses Terem cuidado São sempre Naquilo que a Bíblia Diz para a gente Porque a Bíblia Vai dizer o que é certo E o que é errado Muitas pessoas usam a Bíblia De forma errada E era isso que Paulo Estava dizendo para os Colossenses Cuidado com as pessoas Que estão tentando Enganar vocês Vamos revisar aí Nossos livros Começando de Romanos Vamos lá Romanos Primeira e Segunda Coríntios Gálatas Efésios Filipenses Colossenses E Nome bem grande também Pessalonicenses Para uma outra igreja Para outros irmãos De outra igreja Que Paulo escreveu Vamos botar ali Para a gente não se perder Coloquei aqui Pessalonicenses E o que será que falou Paulo Para esses irmãos Da igreja de Tessalônica Foram duas cartas também Assim como Coríntios Foram duas cartas Primeiro e Segundo Coríntios Tessalonicenses Também foram duas cartas Primeiro e Segundo Tessalonicenses E na carta de Tessalonicenses Deus vai falar de uma coisa Que a gente está esperando Ansiosamente que aconteça Que é a volta Do Senhor Jesus Cristo A segunda vinda Do nosso Senhor Jesus Cristo E ele dá as instruções De como a gente tem que esperar Do nosso testemunho Aqui na terra Esperando a segunda vinda De Cristo A gente está aí percebido Que está cada vez mais perto Se assim Deus permitir Logo, logo O nosso rei Vai estar voltando E como é que você Tem se preparado Para esse dia? Será que ele vai encontrar Você preparado? Será que você vai Se sentir envergonhado? A gente tem que Dar o nosso testemunho Manter o nosso testemunho E esperar a volta gloriosa Do nosso Senhor Jesus E é sobre isso Que ele vai falar Na carta aos Tessalonicenses Nas duas cartas Tá bom? Vamos continuar aí Revisando, hein? Vamos lá Romanos Primeiro e Segundo Coríntios Gálatas Efésios Filipenses Colossenses Primeiro e Segundo Tessalonicenses E agora Para quem foi a próxima carta A próxima carta Que nós vamos ver Não foi para a igreja Foi para uma pessoa Timóteo Vocês já ouviram falar de Timóteo, né? Que ele bem novinho Aceitou a... Foi criado, né? Por sua avó Dentro dos caminhos Do Senhor Jesus E Timóteo cresceu Falando também Sobre o amor Do Senhor Jesus Cristo Para outras pessoas E na carta de Timóteo A primeira carta Paulo vai dar algumas instruções Para os pastores De como eles têm que ser De como eles têm que conduzir A sua igreja Porque um pastor Também tem que ter Umas características, né? Que Paulo escreveu para Timóteo E nós vamos estudar sobre isso No ano que vem Então Paulo falou para ele Quais são as características Lembra que ele mandou ter cuidado Com os falsos profetas? Então, no livro de Timóteo De primeiro Timóteo Ele falou Sobre as características Que um verdadeiro pastor Um verdadeiro líder espiritual Tem que ter E a gente vai ver isso No livro de primeiro Timóteo No livro de segundo Timóteo Certo? Paulo ficou encorajando Timóteo Não desista Eu sei que a nossa vida cristã Tem lutas Na nossa vida cristã Tem batalhas Mas você não deve desistir Você tem que permanecer firme Naquele que é o nosso Salvador Então na carta de segundo Timóteo Paulo encorajou A ele a não desistir Frente às dificuldades Tá bom? Vamos aí lembrar Os nossos livros Romanos Primeiro e segundo Coríntios Gálatas Efésios Filipenses Colossenses Primeira e segunda Tessalonicenses Primeira e segunda Timóteo E agora ele escreveu Uma carta para uma outra pessoa Também Que é uma carta pequenininha De um nome pequenininho Também Vocês sabem? Já estão dizendo aí em casa? Muito bem Tito Olha que nome pequenininho Próxima carta É a carta Para Tito Foi uma carta também De instruções De encorajamento Porque ele era um jovem pastor Era um jovem líder E Paulo também precisava Estar encorajando Tito A não desistir Frente às dificuldades Estamos chegando aqui A última carta Que está no Novo Testamento Não é que seja a ordem Seja essa Mas a gente está colocando A ordem que está na Bíblia Tá bom? Então vamos revisar aí Até chegar na última agora Romanos 1º e 2º Coríntios Gálatas Efésios Filipenses Colossenses 1º e 2º Tassalonicenses 1º e 2º Timóteo Tito E Outra pessoa Filemon Vocês já leram Filemon? Vocês sabem? Sobre o que fala Filemon? Filemon vai falar sobre uma coisa muito linda Que é o chamado Perdão Por que será que o livro de Filemon Vai falar sobre o perdão? A gente vai saber no ano que vem Mas é uma coisa que a gente tem que ter na nossa vida sempre Que é difícil às vezes pedir É difícil às vezes aceitar Mas a gente como cristão Você como cristão Eu como cristão A gente tem que sempre ter o perdão nas nossas vidas Porque o perdão Ele é uma das características De quem tem a Jesus no coração Porque ele nos perdoou Deus perdoa os nossos pecados Então por que nós não vamos perdoar O pecado do nosso irmão? Não é verdade? Então vocês vão saber depois por que Que a carta de Filemon É a carta do perdão Ok? Então essas são as cartas de Paulo Esse ano nós já estudamos o livro de Romanos E no ano que vem Não sabemos se vai ser presencial Se vai ser online Nós sabemos que nós vamos estudar As outras cartas de Paulo No novo testamento Que é a carta de 1º e 2º Coríntios Gálatas Efésios Filipenses Colossenses 1º e 2º Tessalonicenses 1º e 2º Timóteo Tito E Filemon Ok? Se você quiser Enquanto a gente estiver de recesso Você pode pedir Para o papai Para a mamãe Para ler uma cartinha com você Certo? Para poder Escolher um desses livros da Bíblia E você ler Com o papai Com a mamãe em casa Para quando a gente chegar no ano que vem Você já está Dando aula para a gente Imagina A gente perguntando E você sabendo de tudo Mas mais do que isso Que a palavra de Deus Fique na sua cabeça No seu coração E você possa estar praticando Aquilo que você aprendeu Paulo escreveu muitas cartas Né? Na época de Paulo Não tinha e-mail Não tinha um whatsapp Né? Se tivesse ele iria usar E muito Mas Nós hoje em dia Temos esse recurso A atividade que a tia pensou hoje Não vai ser nenhuma atividade impressa Não vai ser nenhuma atividade de escrever De Recortar Colar Eu quero que você pegue Ou se você já tiver whatsapp Você usa o seu Se não Você usa o do papai E da mamãe Escolhe uma pessoa E grave um louvor Que fala Sobre o amor de Deus Que ela é importante para Deus Você vai escolher o louvor que você quiser E vai mandar Para um coleguinha seu Para um familiar seu E vai dizer Olha Eu quero mandar essa mensagem para você Essa música para você Porque eu me lembrei de você E o quanto que Deus ama a você Certo? Vai ser a maneira Que vocês vão Mandar essa mensagem De amor Do amor de Deus Para essa pessoa Nós temos vários louvores Que a gente cantou Durante esse ano Praticamente inteiro Então você pode escolher Gravar um pedacinho Aquela parte que fala Que Deus o ama Que ele é um pecador E que precisa se arrepender Dos seus pecados Vamos anunciar Assim como o Paulo anunciou Só que nós não vamos usar a carta Nós vamos usar as tecnologias Que a gente tem hoje Tá bom? Estou contando com vocês para isso Tá? Um beijo Quarta-feira nós vamos ter O nosso encerramento Tá? Nós vamos nos despedir aqui Desse ano Agradecer a vocês Por todo esse período Que nós passamos juntos Não é? Mesmo que distante Estamos juntos E que vocês possam estar Tendo uma noite abençoada Até mais! Vamos lá Quem sabe fazer as estrelas? Vamos lá, Dudinha Quem fez as lindas estrelas As lindas estrelas As lindas estrelas Quem fez as lindas estrelas Deus nosso Pai Quem fez o mar azul O mar azul O mar azul Quem fez o mar azul Deus nosso Pai Quem fez as aves que vou As aves que vou As aves que vou Deus Quem fez você e eu Você e eu Você e eu Quem fez você e eu Deus Quem fez as lindas estrelas O mar azul O mar azul As aves que vou As aves que vou Quem fez você e eu Deus Espero que vocês tenham gostado Que Deus possa estar abençoando O restante da semana de vocês Um beijo e até a próxima quarta Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!